Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, André Uchoa, mais uma vez, trazendo para vocês mais uma receita da enquete da semana. A torta portuguesa de liquidificador. Mas antes disso, eu tenho uma surpresinha para vocês. Vocês estão junto com a gente aí, nos acompanhando, curtindo, compartilhando. Então, acho mais do que merecido vocês ganharem um presente. E aí vocês me perguntam, como é que eu faço para ganhar? Vocês vão comentar aqui embaixo, hashtag, eu curto a padaria 2000. Quando nós chegarmos a 100 mil inscritos no canal, nós vamos fazer esse sorteio. Vamos olhar aqui quem comentou, quem é inscrito no canal, obviamente. E vamos sortear o DVD de bombons. E o livro, volume 3, receitas de ouro, daqui da própria padaria 2000. Então, compartilhem esse vídeo para a gente chegar logo a 100 mil inscritos. Isso é muito importante. Chegando a 100 mil inscritos, vai ter o sorteiozinho aí para vocês. Como sempre, vou mandar um abraço para vocês que acompanham e comentam aqui embaixo. Primeiramente, para Beatriz Paiva, que reproduziu a nossa última receita, o pudim. Ela mandou a foto lá no nosso Instagram. Vou deixar aqui para vocês conferirem. Ficou show de bola. Manda também um abraço para o Rafael Vieira, para o Gil Pontes e para a Maria Hélida, que deixaram os comentários aqui embaixo. Agradecer a vocês todos que comentam, curtem e compartilham. E bora alcançar 100 mil inscritos, hein? Metas aí de likes. Então, pessoal, bora bater essa meta de 100 mil inscritos aí logo, logo. Vamos aumentar isso daí, cada vez mais, compartilhando, curtindo, mandando para os amigos. E vamos para a receita. Bom, pessoal, aqui é super simples. A gente vai iniciar misturando os ingredientes aqui no liquidificador. Primeiro o leite. 480 ml. Aqui são 200 gramas de ovos. 4 ovos. 75 gramas de cebola. Não precisa estar picada, pode até estar inteira, que vai misturar tudo, vai bater. Um dentinho de alho. 10 gramas de caldo de galinha. Um tabletinho. 2 gramas de pimenta do reino, em pó. 2 gramas de orégano. 10 gramas de sal. 200 ml de óleo de soja. Pode ser de canola ou de milho. E 40 ml de azeite extra virgem. Bom, agora eu vou iniciar batendo todos os ingredientes. Bom, pessoal, com o liquidificador ligado na velocidade lenta, eu vou adicionando aqui, aos poucos, os 250 gramas de farinha de trigo. Então, adiciono aqui aos poucos com a colher. Até que fique tudo homogêneo. Bom, pessoal, agora é super simples. Viro aqui o líquido, todinho aqui dentro desse bowl. E, em seguida, eu acrescento as 15 gramas de cebolinha picada. E as 18 gramas de fermento. E agrego aqui tudo com um fouet. Então, pessoal, depois que eu bati a massa, eu venho aqui, adiciono a primeira camada. Vai ser a nossa base. E logo em seguida, eu já venho com os recheios. São 300 gramas de presunto. Eu dei uma picadinha neles aqui. Então, eu espalho. Eu evito colocar ele muito na lateral, para depois não rachar a torta no meio. Então, as massas conseguirem se unificar. Logo em seguida, eu já coloco os 300 gramas de mussarela. Então, também está ralada, tá? Vou espalhando aqui. Agora, 150 gramas de ervilha. Eu estou usando em conserva. Mas pode utilizar a ervilha fresca normalmente, tá? Aquela congelada. Agora eu venho com 25 gramas de parmesão. Parmesão fresco, ralado. Só espalho aqui. 150 gramas de ovos, já cozidos e picados. Agora eu coloco 80 gramas de cebola em fatias. Espalho bem aqui. Agora que eu já recheiei completamente a torta, eu venho com a outra camada de massa aqui. E cubro ela aqui totalmente. Por último, para finalizar aqui a parte de cima da torta, eu coloco 70 gramas de parmesão ralado fresco. Então, eu salpico aqui por cima, por toda a torta. Bom, agora que eu já finalizei, vou levar essa torta para assar no forno alastro pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Se caso for forno turbo, eu levo essa torta a 150 graus por também aproximadamente 30 minutos. Bom, galera, chegou a melhor parte agora da nossa torta. Ela já está finalizada aqui. Já desenformei, cortei ela nos pedaços aqui. Para as padarias, pode ser feita as tiras, as tiras um pouco mais largas, decorar em cima para estar vendendo no balcão. Ou a nossa típica torta aqui, cortada em pedacinhos, em quadradinhos. Também pode ser servida assim. Vou finalizar agora com um pouquinho de salsinha picada, bem picadinha. Venho por cima aqui, dou só uma pequena salpicada de salsinha. Não precisa ser muito, tá? Então, finalizo ela dessa forma. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se você curtiu esse vídeo, deixa a sua curtida aqui embaixo. Deixa seu comentário, o que vocês estão achando, se vocês gostaram da receita. Dê dicas do que vocês querem que eu faça aqui nos próximos vídeos, quais as receitas que vocês querem. Obviamente, se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, Instagram, Facebook. Não deixe de compartilhar. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos da Padaria 2000. Espero contar com vocês nos próximos vídeos, com a curtida de vocês. E até um próximo vídeo aqui na Padaria 2000. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.